em Franca também. Amanhã entre 14 e 29 graus, o dia começa no domingo com 13, alcançando os 29. Se você percebeu, no domingo aumenta a quantidade de nuvens no céu. Isso é reflexo de uma frente fria que não consegue trazer chuva aqui para a nossa região, mas pode aumentar essa quantidade de nuvens no céu para cá, para a nossa área de cobertura. Então, a gente vai terminando a semana com influência do ar seco. Esse sistema faz com que o tempo fique aberto, sem nuvens para toda a nossa região mesmo. Por enquanto, a nossa imagem de satélite está desse jeitinho aqui, bem limpo em cima da nossa cabeça. Não tem nuvem suficiente para formar chuva. Elas passam bem rasteiras por aqui, mas não tem nada aqui na nossa região. E aí, a umidade do ar pode piorar no fim de semana. Essa é a situação para hoje. Mapa amarelinho entrando em estado de atenção quando fica em torno de 20% e 30%. Agora, repara como que ele vai mudar quando a gente pula para o mapa de amanhã. Fica ainda mais amarelo. Isso quer dizer que pode piorar mesmo a situação em relação à umidade do ar. Então, fica aquele reforço para todo mundo reforçar a hidratação mesmo, né? Vamos aproveitar para ver como que está o tempo.